Olá pessoal, eu sou a professora Kátia Rocha, estamos estudando matemática para o Enem, aqui na TVE, nós estamos estudando estatística e probabilidade, no bloco 2 aí de aulas. Então na aula de hoje, essa retomada aí com estatística e probabilidade, que nós começamos na aula anterior, a gente já vai iniciar direto, retomando conceitos na questão do Enem. Então, o que nós trazemos aqui? Nós trazemos um quadro que apresenta 5 cidades de um estado e os respectivos números de habitantes e a quantidade de pessoas infectadas com o vírus da gripe. Então, essa tabela, na sua linha horizontal, apresenta cidades, 5, apresenta o número de habitantes e o número de infectados. O que ela vai nos perguntar? Primeiro, ela vai nos contar uma história, como toda a questão do Enem. Então, sabe-se que o governo desse estado destinará recursos financeiros a cada cidade em valores proporcionais à probabilidade de uma pessoa escolhida ao acaso na cidade estar infectada. Então, temos aqui uma situação de destino de recursos financeiros proporcionais à probabilidade da pessoa escolhida estar infectada. Ou seja, se nós pensarmos, se nós temos aqui o maior número de pessoas infectadas, vai receber mais verba. Se nós tivermos menos pessoas infectadas, essa cidade receberá menos verbas. É isso que está dito nesta frase com relação aos valores proporcionais. Certo? Então, quanto mais pessoas infectadas, mais dinheiro a cidade recebe. Certo? Proporcionalidade direta. Qual dessas cidades receberá o maior valor de recursos financeiros? Então, primeiro, o que nós vamos precisar? Calcular a probabilidade em relação a cada cidade. Se nós pegarmos uma pessoa infectada ao acaso. Então, o que nós temos para estudar probabilidade? Relembrando, a razão entre o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis vai me dar essa probabilidade. Então, se na cidade 1 o número de casos possíveis é cada um desses habitantes, é isso que nós precisamos analisar. Eu tenho 180 mil habitantes. Então, é possível que cada uma dessas pessoas seja infectada. Ou seja, nós temos aqui o nosso espaço amostral, esses casos possíveis é o nosso denominador. Ou seja, por quem eu vou dividir o número de pessoas infectadas. E aí, então, os casos favoráveis, ou seja, aqueles que estão infectados, são 7.800. Então, 7.800 dos 180 mil. Então, se nós fizermos a razão entre os 7.800 e os 180 mil, nós chegamos aqui a 4%. Como isso, prof? Simplificamos ou dividimos os 7.800 por 180 mil. Então, a cidade 1 me trouxe aí uma probabilidade de 4% dos habitantes da cidade estarem infectados. Na cidade 2, o número de habitantes é 100 mil. Então, 100 mil são todos aqueles possíveis de estarem infectados. Certo? E os favoráveis? Os favoráveis foram 7.500. Então, 7.500 dividido por 100 mil vai me dar aqui 7%. Tudo valores aproximados, pessoal. Depois, na questão, na cidade 3, o número de habitantes são de 110 mil, tem 9 mil infectados. Então, da mesma forma, 9 mil dividido por 110 mil, vai me dar aí um percentual de 8% aproximadamente. Na cidade 4, eu tenho ali 165 mil habitantes. Deste 165 mil infectados, são 6.500. Então, 6.500 dividido por 165 mil vai me dar 3,9%. E na última cidade, temos 175 mil habitantes e 11 mil infectados. Então, fiz aqui, encontramos 6%. Então, agora, o que a gente precisa? A gente precisa saber qual destas cidades tem a maior probabilidade. Então, a maior probabilidade é o que vai receber mais recursos. Então, só analisamos as probabilidades. Temos aqui a cidade 3, com 8%, que é a maior probabilidade. Então, a nossa alternativa, a alternativa C. Questão esta, que nós precisávamos aqui, simplesmente lembrar que probabilidade é casos favoráveis dividido por casos possíveis. Ou seja, aquilo que eu tenho de favorável por aquilo que eu tenho de possibilidade. Que é o nosso espaço a mostrar. Bom, nessa sequência, a gente vai verificar que tipos de probabilidades a gente vai encontrar. Que tipos de eventos, que tipo de operações, como que isso se dará. Então, o que eu vou entender aqui? Que essas situações que envolvem probabilidade, na união de dois eventos, então, nós não vamos mais trabalhar com eventos isolados, a gente precisa lembrar o que é um espaço amostral e o que é um evento. Então, vamos relembrar o que é esse espaço amostral. O espaço amostral são todos os resultados de um experimento aleatório. Isso é espaço amostral. E o evento? Ele é aquele subconjunto do espaço amostral. Aquilo que vai ocorrer naquele espaço amostral. A união de dois eventos é que nós temos. Essa união vai se dar de duas maneiras. Quando eu tenho uma intersecção entre os conjuntos, diferente de um conjunto vazio, ou seja, essa intersecção, ela existe. E numa intersecção onde esses dois conjuntos, não acontece essa intersecção, esse conjunto é vazio. O que nós vamos precisar? Nós vamos precisar conhecer o número de elementos da união desses conjuntos. Então, o número de elementos da união do conjunto A com o conjunto B, para que a gente possa lembrar que esse número dessa união está relacionado ao número de elementos do conjunto A. Então, quantos elementos eu tenho neste conjunto A, mais o número de elementos que eu tenho neste conjunto B, e retira a intersecção desses conjuntos. Então, a probabilidade da união entre esses eventos é o número de elementos do conjunto A, a probabilidade de eventos do conjunto A, mais a probabilidade de eventos do conjunto B, menos a sua intersecção, a probabilidade desta intersecção. E na A, quando a gente tem esse segundo caso, de uma intersecção sendo um conjunto vazio, ou seja, não há elementos que pertençam juntamente aos dois conjuntos, então não há uma intersecção, a intersecção é vazia, E aí, então, a probabilidade da união desses dois é a probabilidade de ocorrência do evento A, mais a probabilidade de ocorrência do evento B. Então, esses dois casos, quando a gente for falar da união de dois conjuntos, dois e dois eventos. Temos ainda a situação de eventos complementares. O que seria? Seria quando eu tenho uma intersecção entre os dois conjuntos sendo vazia, então eu tenho ali uma intersecção relacionada ao conjunto vazio, e uma união entre os dois conjuntos sendo o meu espaço amostral. Então, isso eu chamo de espaço, desculpa, de evento complementar. Certo? E o que é isso? É quando a probabilidade de um ocorrer, mais a probabilidade do outro resulta em um, resulta em 100%. E ainda, um terceiro caso aqui, que são os eventos independentes. Eventos independentes, a gente, inclusive, deu uma olhada nisso na nossa aula 1, de probabilidade, que é quando um evento não interfere na ocorrência do outro evento. Então, eles são eventos independentes. E quando isso acontece, a gente faz o produto das probabilidades. Então, o produto significa a multiplicação, né, de ocorrência do evento A, então a probabilidade de ocorrência do evento A, vezes a probabilidade de ocorrência do evento B. Então, isso seria para eventos independentes. Como que isso vai, né, que a gente vai aplicar isso em alguns exemplos? Vocês vão perceber, a nossa aula hoje, ela está cheinha de questões, né, eu procurei trazer vários exemplos para a gente realmente fazer esses exercícios, né, e vocês, então, em casa, se vocês estão aí com essa possibilidade de pausar, né, pausa o vídeo, se você está no YouTube, pausa o vídeo, faz o exercício, volta, confere, né, e aí, você que está assistindo essa aula direto na TV, assiste a aula, depois você vai lá no YouTube e refaz também os exercícios, tá? Então, é uma aula bastante rica para estudar probabilidade. Então, essa probabilidade da união de eventos, então, a gente vai relembrar qual a relação, né, que traz isso. Então, a relação é o número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da intersecção, certo? E aí, a probabilidade de ocorrência do evento, tá, se dá pelo número de elementos de A, número de elementos de B, menos a intersecção, o número de elementos da intersecção, dividido pelo espaço amostral. Então, vamos lá. Numa urna, né, existem 10 bolas numeradas de 1 a 10. Retirando uma bola ao acaso, qual a probabilidade de ocorrer múltiplos de 2 ou múltiplos de 3? Tá, então, aqui tem uma palavrinha, ó, uma palavrinha chamada ou. Isso é importante. Vamos ver por quê. Por quê, ó, o primeiro evento, o evento A, é o número, o evento múltiplos de 2. Então, nós temos ali, né, o, nessas bolas numeradas, ó, os números nesse conjunto, no conjunto A, que são múltiplos de 2. Então, o 2, o 4, o 6, o 8 e o 10. São bolas numeradas de 1 a 10. E o evento B, nós temos ali múltiplos de 3. Então, de 1 a 10, os múltiplos de 3 são 3, 6 e 9. Vejam que o 6, ele é múltiplo de 2 e ele é múltiplo de 3. Então, ele está na intersecção. Fora da intersecção, nós temos ainda no espaço amostral, porém, fora dos conjuntos, o número 1, o número 5 e o número 7. Esses números estão ali nesta urna, porque eles são uma urna com bolas de 1 a 10, porém, eles não estão participando dos eventos, porque os eventos são claros, múltiplos de 2 e múltiplos de 3. Certo? Mas eles fazem parte do conjunto, né, nesse nosso espaço amostral. Esse universo, né, do conjunto. Então, né, se nós pensarmos que nós temos nesse conjunto A, nós temos 5 elementos, então o número é 5 de 10, certo? Então são 5 elementos de 10. Mas, no conjunto B, nós temos 3 elementos, então são 3 de 10, certo? menos, menos a nossa probabilidade do número de eventos da intersecção. Ou seja, quantos nós temos na intersecção? 1. Então, menos 1 de 10. Somando isso, nós temos 7 de 10, né? 7 de 10 são 70%. Certo? Então essa é a probabilidade de ocorrência aí do evento. Numa segunda situação, nessa probabilidade de união de eventos, nós temos a situação de lançamento de um dado. Então vamos lá. No lançamento de um dado, qual a probabilidade de sair um número par ou maior que 2? Então o que que nós queremos? O problema consiste em determinar a probabilidade de ocorrer um evento ou outro. Ou seja, a probabilidade da união de dois eventos. Então quando eu falo de um ou outro, eu estou falando da união. Então a primeira situação que nós precisamos, o primeiro passo aí, né? Que nós precisamos seguir é determinar os eventos A e B. Então quem são esses eventos A e B? E quem é esse espaço amostral? Certo? Então quem é o espaço amostral? Esse conjunto de todos os resultados possíveis. E nós estamos falando de quem? Nós estamos falando do lançamento de um dado. Então lançar um dado me dá como espaço amostral os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Este é o nosso espaço amostral. Agora, para determinar o evento o evento é o quê? Sair um número par. Esse aí é um dos eventos. Então quando eu lanço o dado de números de 1 a 6, sair um número par significa sair o número 2, o número 4 ou o número 6. Então este é o nosso evento para determinar esse conjunto. No evento B é sair um número maior que 2. então um número maior que 2 são o 3, o 4, o 5 e o 6. E ainda, o que a gente precisa? A gente precisa do número de elementos do conjunto A, do número de elementos do conjunto B e da intersecção, aquele elemento que está nos dois conjuntos. Quem está nos dois conjuntos? se nós analisarmos, nós temos o 4 e o 6 no conjunto A e o 4 e o 6 no conjunto B. Então são dois elementos na intersecção. Então quando a gente vai somar isso aí, nós temos três elementos que são pares, nós temos quatro elementos que são maiores que 2 e nós temos dois elementos que estão na intersecção. e tudo isso é dividido por 6. Quem é 6? 6 é o nosso espaço amostral, são os números das faces desse dado de 1 até 6. Quando a gente divide, nós temos aí cinco sextos. Então cinco sextos é essa probabilidade de ocorrência deste evento. Dada nesse caso em forma de uma fração. Lembram que a gente falou que a gente poderia colocar uma probabilidade escrita numa forma de fração, numa forma de número decimal ou ainda na forma de porcentagem. Então nesse caso está ali uma representação em forma de uma fração. Agora um adendo, uma coisa importante da gente também ensalentar. Se os eventos A e B forem mutuamente exclusivos, certo? Ou seja, não tem a possibilidade deles ocorrerem simultaneamente, aí a probabilidade da união desses dois conjuntos vai ser dada pela probabilidade do A mais a probabilidade do B. Certo? Então quando não há a possibilidade de ocorrer a intersecção. E nesse caso o que acontece? O conjunto intersecção seria um conjunto vazio. Certo? bom nessas questões de lançamento de dados a gente vai ver que tem muita questão que trata de lançamento de dados. Eu procurei trazer aqui várias situações para vocês. Então por exemplo vamos considerar esse experimento que é lançamento de um dado. Esse é experimento. A pergunta é qual a probabilidade de sair um número maior que 5? ou um número ímpar? Então tu lança o dado e tu tem lá quem é teu espaço amostral? Os 6 números do dado. Sair um número maior que 5? Nesse lançamento do dado apenas o número 6. Tranquilo. Agora número ímpar nesse espaço amostral? O 1 o 3 e o 5. E quem é a intersecção entre os dois? não temos. É aquela situação que eu estava falando anteriormente. A intersecção entre os dois é vazia. Por que que é vazia? Porque eu não tenho nenhum número que esteja participando destes dois eventos ao mesmo tempo. Então essa intersecção é um conjunto vazio. Logo a probabilidade da união dessa ocorrência desses eventos é apenas somar o A com o B. então nem precisava tirar zero é só somar o A com o B ou seja quatro sextos ou dois terços. Certo? Então espero que tenha ficado bem claro essa situação quando a gente está aí aplicando esse conceito de probabilidade com o conjunto de intersecção vazio. Uma questão quatro para vocês prestarem bastante atenção que vocês vão fazê-la no intervalo. Então eu vou fazer a leitura aqui e a gente vai falar um pouquinho e vocês vão fazer no intervalo. Deixar só para vocês verem. Uma questão de uma prova de estatística apresenta grau médio de dificuldade. João tem 75% de chance de resolvê-la e Daniel tem 60% de probabilidade de não resolvê-la. Vejam que a palavra chance e a palavra probabilidade são aqui nesse caso sinônimos. Se eles tentam resolver a questão de modo independente qual será a probabilidade de que a questão seja resolvida. Certo? Então eu vou deixar com vocês essa questão para vocês pensarem. Vou chamar o intervalinho e daqui a pouquinho a gente faz elas juntos. Certo? Voltamos, pessoal, então espero que vocês tenham conseguido resolver a questão e vamos então analisá-la juntos. Então essa questão como eu falava é uma questão de uma prova de estatística com grau médio de dificuldade. O João tem 75% de chance de resolvê-la. O Daniel tem 60% da probabilidade de não resolvê-la. Então se eles tentam resolver a questão de modo independente qual será essa probabilidade de que a questão seja resolvida. Então nós temos aí dois eventos. Dois eventos que são independentes. Que é a situação do João conseguir resolver a questão e do Daniel conseguir resolver a questão. certo? A probabilidade então do João conseguir resolver a questão é de 75%. E do Daniel é 40%. Por quê? Porque o que está escrito aqui para nós? Daniel tem a probabilidade de 60% de não resolvê-la. De não resolvê-la. Certo? Então a probabilidade de chance de resolvê-la é de 40%. Então nós temos aí os 75% vezes os 40% que são 30% que é a intersecção. Certo? Então nós temos 75% mais 40 menos 30. Então a união desses eventos é de 85%. certo? Então para nós respondermos de modo independente que essa questão seja resolvida a probabilidade é de 85%. Certo? Que é a probabilidade de um mais a probabilidade do outro menos a intersecção que é dada por esse produto. Uma questão do Enem que também traz questões de probabilidade. eu comentei com vocês na outra aula na aula número 1 de probabilidade estatística que vou retomar aqui que probabilidade ela tem uma ocorrência de várias questões. Todos os anos aparece mais de uma questão envolvendo probabilidade nas questões do Enem. Então uma loja acompanhou o número de compradores de dois produtos produto A e produto B. durante os meses de janeiro fevereiro e março de 2012. Então nós temos aqui um gráfico esse gráfico mostrando o mês de janeiro o mês de fevereiro e o mês de março na barra escura os compradores do produto A e na barra mais clara os compradores do produto B. Então isso que nós temos neste gráfico. E é claro a quantidade que é o número de compradores de cada um desses produtos sendo colocados imediatamente acima de cada barra. A loja sorteada desculpa a loja sorteará um brinde entre os compradores do produto A e outro brinde entre os compradores do produto B. Qual a probabilidade de que os dois sorteados tenham feito suas compras em fevereiro de 2012? Então o que a gente vai precisar? A gente vai precisar primeiro determinar o espaço amostral dessa situação. Então se a gente analisa o gráfico a gente vai dizer que os meses de janeiro fevereiro e março nós tivemos 220 compradores Como que a gente faz? A gente vai somar a quantidade de compradores dos três meses e aí nós temos o espaço amostral desse problema que é o total de compradores nestes três meses 10 mais 20 mais 30 mais 20 mais 60 mais 80 ou seja 220 compradores destes 220 100 eram compradores do produto A então o comprador do produto A está na barra escura 60 mais 30 90 mais 10 100 e 120 eram compradores do produto B 80 mais 20 100 mais 20 120 agora calcular a probabilidade do comprador do produto A ter feito as suas compras em fevereiro então agora nós vamos focar aqui certo? o que nós temos? nós temos que em fevereiro foram 30 compradores do produto A ó ó aqui 30 compradores do produto A então 30 dividido por quem? por esse espaço amostral do produto A que é o 100 né então 10 mais 30 mais 60 são 100 e 100 é o nosso espaço amostral referente ao produto A então a probabilidade né da de comprar foi de 30% certo? ou 3 décimos né e a probabilidade do comprador do comprador do produto B ter realizado a sua compra em fevereiro porque é a probabilidade da compra do produto A e do produto B então o produto B em fevereiro foram 20 em fevereiro nós temos 20 20 de quantos que compraram o produto B 20 em janeiro 20 em fevereiro e 80 em março ou seja 120 então 20 sobre 120 que nos dá aí um sexto da probabilidade do evento B agora a ocorrência dos dois eventos simultâneos que seria né ambos terem comprado os produtos em fevereiro então nós temos lá três décimos que é do produto A e um sexto do produto B então são três sessenta avos ou seja um vinte avos essa então a probabilidade de ocorrência dos dois eventos simultaneamente letra A né na questão do Enem aí do de 2013 mais uma pra gente em uma empresa existem setenta funcionários distribuídos da seguinte forma quarenta e quatro homens dez mulheres com mais de cinquenta anos e dezenove homens com mais de cinquenta anos um funcionário será sorteado para ganhar uma viagem como parte do programa de premiação da empresa qual a probabilidade do funcionário ser homem ou ter mais de cinquenta anos então o que a gente precisa a gente precisa dos eventos né bem claros quem é o evento a probabilidade de um funcionário ser homem a outra é a probabilidade desse funcionário ter mais de cinquenta anos certo e a probabilidade da intersecção significa o que a probabilidade do funcionário ser homem ou ter mais de cinquenta anos certo então quando eu organizo organizei o pensamento para a resolução da questão separando detalhadamente quem é um evento quem é o outro fica claro né para a gente perceber o que a gente precisa calcular aqui então se são quarenta e quatro homens de um total de setenta funcionários né nós temos ali quarenta e quatro sobre setenta certo também vinte e nove funcionários com mais de cinquenta anos nesse total de setenta ou seja vinte e nove de setenta vinte e nove de setenta e a intersecção desses eventos ou seja né são quantos homens que que tem mais de cinquenta anos homens e com mais de cinquenta anos são dezenove então são dezenove de setenta aí nós temos numericamente o número da probabilidade de cada um deles então se nós organizarmos nós vamos somar a probabilidade de ocorrência de um com a probabilidade da ocorrência do outro e subtrair aquele que está em ambos ou seja aquele que faz parte dos dois eventos e assim nós temos vinte e sete trinta e cinco avos né ou seja é a simplificação dos cinquenta e quatro setenta que a gente obteve da soma e subtração desses dois eventos certo tranquilos é uma questão atrás da outra né mas importante vocês pensarem que é uma aula para vocês revisarem também certo então como cai bastante tem que ter bastante clareza a gente foca em probabilidade então vamos lá uma pesquisa realizada entre mil telespectadores registrou que seiscentos e cinquenta assistem a emissora A quinhentos e cinquenta assistem a emissora B e que duzentos assistem a emissora A e B então já vamos lembrando aqui já vamos conectando já vamos organizando a nossa mente para essa situação e a pergunta é qual a probabilidade de ao escolhermos deste grupo uma pessoa que assiste a emissora A ser também um telespectador que assiste a emissora B então o que que nós temos as informações denunciadas são essas são seiscentos e cinquenta né desses mil telespectadores seiscentos e cinquenta assistem a emissora A então aqui eu separei entre a emissora A os quatrocentos e cinquenta e os duzentos por quê? porque está escrito ainda que duzentos assistem a emissora A e B então eu costumo inclusive dizer assim vamos começar do fim né então se tu pega da intersecção para tu montar os conjuntos fica mais fácil de tu fazer ó então quem é a intersecção? a intersecção são os duzentos que são aqueles que estão em ambos certo? então dos seiscentos e cinquenta que estão no A duzentos são da intersecção então tem quatrocentos e cinquenta que são só A certo? e são quinhentos e cinquenta do B se já tem duzentos que é da intersecção que são dos dois eu tenho trezentos e cinquenta que são do B tá? então agora né pra eu fazer essa situação fica mais fácil na minha opinião fica tranquilo da gente enxergar que o número né dos elementos do conjunto A são quatrocentos e cinquenta mais duzentos né que é a intersecção ou seja são seiscentos e cinquenta os do B são os duzentos da intersecção mais os trezentos e cinquenta e esse espaço amostral né que são mil que é o total e os duzentos da intersecção então colocando a situação a intersecção entre A e B são duzentos duzentos dividido por quinhentos e cinquenta que é a probabilidade de B nos dá aí quatro onzeavos da probabilidade desse da ocorrência dessa situação que é a pessoa ser um telespectador da emissora A e também ser um telespectador da emissora B vamos lá então a uma situação de um juiz de futebol que possui três cartões no bolso um é todo amarelo o outro é todo vermelho e o terceiro é vermelho de um lado e amarelo do outro num determinado lance o juiz retira ao acaso um cartão do bolso mostrando a um jogador qual a probabilidade da face que o juiz mostrou ser vermelha e a outra face mostrada do jogador ser amarela então qual a probabilidade da face que o juiz vê na verdade aquela que fica virada para ele ser vermelha e a outra face mostrada para o jogador ser amarela então nós temos ali a chance da retirada do cartão com as duas cores está em uma das três que ele tem certo? então um dos cartões tem duas cores dos três cartões que ele tem no bolso então só tem a possibilidade de tirar um com duas cores e a chance de ter a face vermelha na retirada é uma em duas porque são dois cartões que tem essa face vermelha certo? então nós temos ali um terço vezes um meio que é a probabilidade de ocorrência do evento ou seja um sexto que vai me dar aproximadamente 0,16 ou seja 16,6% tá? então essa questão aqui é uma questão né ela parece que vai complicar a vida da gente mas no fundo ela é bem tranquila bem simplesinha essa aqui a gente fez do João né bom aqui é sobre jogo de apostas né então o pessoal adora perguntar aí sobre as chances né de ganhar uma aposta então tem o seguinte jogo de apostas e ela é uma questão do Enem de 2013 numa cartela com 60 números disponíveis um apostador escolhe de 6 a 10 números dentre os números disponíveis serão sorteados apenas 6 o apostador será premiado caso os 6 números sorteados estejam entre os números escolhidos por ele numa mesma cartela esse quadro né apresenta o preço de cada cartela de acordo com a quantidade de números escolhidos então tem ali um quadro né que mostra que se a pessoa escolhe uma cartela com 6 números é 2 reais com 7 números 12 com 8 números 40 com 9 125 e com 10 250 5 apostadores cada um com 500 reais para apostar fizeram as seguintes opções o Arthur 250 cartelas com 6 números escolhidos então ele optou por essa compra mais cartelas com menos números o Bruno escolheu 41 cartelas com 7 números e 4 cartelas com 6 números o Caio escolheu 12 cartelas com 8 números e 10 cartelas com 6 o Douglas 4 cartelas com 9 números escolhidos e o Eduardo duas cartelas com 10 números escolhidos os dois apostadores com maiores probabilidades de serem premiados são então a análise vai ter que ser feita em cima daquelas escolhas que eles fizeram na hora de comprar as cartelas então né isso é uma questão de análise combinatória certo para nós fazermos essas combinações para poder interpretar esses dados então a combinação ela é dada pelo número de elementos né que estão agrupados ali de certa forma ou seja é sobrefatorial que a gente está falando aqui né então o número que vai variar para cada apostador é o número de elementos que estão tomados ali e são sorteados apenas 6 números então o nosso P que é o jeito que a forma que eles estão agrupados é 6 então vamos fazer de cada um deles então o número de apostas pela quantidade de combinações que eles podem fazer né porque a gente percebe que ele tem diversas combinações de números ali a serem feitas o Arthur por exemplo né o Arthur são 250 cartelas né que ele escolheu de 6 números né então ele escolheu essa possibilidade de 250 cartelas de 6 números então 6 fatorial dividido por 6 fatorial que multiplica 6 menos 6 fatorial então quando nós fizemos essa multiplicação aqui podemos simplificar o 6 com o 6 6 menos 6 é 0 então o fatorial de 0 é 1 então 250 vezes 1 são 250 as possibilidades do Arthur e de cada uma é essa situação que a gente vai fazer o Bruno o Bruno tem 41 cartelas de 7 números tomados 6 a 6 né mais 4 cartelas de 6 números tomados 6 a 6 então também do Bruno tem que fazer a combinação das 41 cartelas mais as combinações das 4 cartelas então organiza né organiza essa essa situação aqui da análise combinatória ó lembra um dos fatoriais né o fatorial é o produto no decrescente desses valores então 7 vezes 6 simplificamos né e aí nós temos 287 né porque a gente vai ter um 6 fatorial pra gente trabalhar 287 mais 4 que é igual a 291 por quê? porque essa combinação de 6 elementos tomados 6 a 6 vai dar 1 certo? então depois a do Caio né vocês vejam que cada uma delas é feita a combinação entre as situações escolhidas tá então são a do Caio são 12 cartelas de 8 números tomados 6 a 6 mais 10 cartelas de 6 números tomados 6 a 6 também trabalhou com a combinação o Douglas 4 cartelas de 9 números tomados 6 a 6 e o Eduardo duas cartelas de 10 números tomados 6 a 6 certo? então pra cada um deles faz a combinação para que a gente saiba então qual é a probabilidade né dessas possibilidades de combinação o que que a gente viu? que o Arthur tinha 250 o Bruno 291 o Caio 346 o Douglas 336 e o Eduardo 420 então de acordo com isso né o Caio e o Eduardo são aqueles apostadores que tem a maior chance de serem premiados e era a situação de Caio e Eduardo vamos só lembrar aqui o que que o Caio e o Eduardo faziam ó o Caio 12 cartelas com 8 números e 10 cartelas com 6 e o Eduardo então com 2 cartelas com 10 números escolhidos certo? então essa é a situação onde nós temos aí um trabalho de probabilidade vinculado a análise combinatória com combinação tá? então essa questão é uma questão de nível difícil né é uma questão de nível difícil do Enem por quê? porque não basta apenas eu saber né qual era o evento ali que estava ocorrendo eu tinha que combinar naquele evento quais eram aqueles números que aqueles jogadores estavam escolhendo beleza? então por hoje nós vamos ficar por aqui tá? eu espero que vocês tenham acompanhado eu sou ciente de que a gente fez muita questão né que eu trabalhei bastante com vocês em cima disso mas é uma aula pra vocês ficarem pra vocês revisarem toda vez que vocês tiverem uma dúvida em relação a essas situações de probabilidade né para casos que são de dado de moeda de jogos de aposta que tudo está de acordo com o que a gente tem conversado certo? fiquem bem descanse e até a nossa próxima aula tchau 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 tchau